Bem-vindos ao Mundo EV. Nesta edição vamos entender porquê a Elon Musk e a Tesla têm estado no centro das atenções nos últimos tempos. Perceber como os construtores automóveis retomaram os seus planos de desenvolvimento de novos modelos de veículos elétricos. Revelar a partir de que data todos os postos de carregamento normal vão passar a ser pagos em Portugal. Descobrir onde foi aberta em Portugal a primeira loja do maior construtor mundial de motociclos elétricos. Finalmente no top de 5 de vendas veremos como os veículos elétricos resistiram ao pior mês de vendas no mercado automóvel. Mas antes de começarmos e se ainda não o fez não se esqueça de subscrever este canal e ativar os alertas para que seja notificado sempre que for carregado um novo vídeo. A Tesla e Elon Musk têm estado nas bocas do mundo por bons e maus motivos. Elon Musk teve um longo período de braço de ferro com as autoridades da Califórnia para a reabertura da fábrica da Tesla de Fremont. Ameaçando com processos, deslocalização da fábrica e mesmo um recomeço sem autorização. Apesar das externalidades até a reaberto é conhecida constante civilização por parte de Musk da pandemia de Covid-19 nos seus tweets. Inclusive a sua retórica pela reabertura da atividade nos Estados Unidos é muitas vezes associada ao discurso oficial de Donald Trump. O lançamento de astronautas americanos no foguetão da SpaceX, empresa detida por Elon Musk, um evento amplamente aprenhado pelo presidente dos Estados Unidos, foi mais um momento de alinhamento entre ambos. Enfim, nada que os seus fãs não perdoem se continuar a ter os melhores veículos elétricos do mundo. Outro motivo por que se tem falado da Tesla é a sistemática saída de notícias e especulações sobre grandes avanços tecnológicos nas baterias, cujo custo é ainda a principal razão do preço elevado dos veículos elétricos. Elon Musk já anunciou que todas as novidades serão anunciadas num evento, o Battery Day, cuja data tem sido sucessivamente adiada, esperando-se que ocorra este mês. O que se fala é que as novas gerações de bateria proporcionam um tempo de vida útil para o lado de 1,5 milhões de quilómetros, sem degradação significativa das mesmas. Também é especulado um aumento da autonomia para o lado dos 800 quilómetros. E o mais importante de tudo, uma substancial redução de custos, tornando o preço de um veículo elétrico similar a um combustível. Enfim, muita expectativa tem sido colocada e podemos estar à beira de uma revolução nos veículos elétricos. Não é só a Tesla que tenta regressar a uma normalidade pós-Covid. O resto dos construtores tentam retomar o calendário de desenvolvimento e entregas dos novos modelos que estavam prometidos. Após muitos adiamentos, a Volkswagen confirmou que quem fez a pré-reserva da versão First Edition do ID.3 pode concluir a compra a partir de 15 de junho. Não sendo indicado, no entanto, o prazo de entrega, que se espera que seja breve. O ID.3 pretende ser o veículo tão marcando para a Volkswagen como foi o Golfo, situando-se no mesmo segmento. E a Volkswagen previa entregar 100 mil veículos em 2020, antes de ter surgido o problema com a pandemia de Covid-19. Continuando com outros construtores alemães, o novo BMW i4 e o Mercedes EKA têm sido vistos em público ainda com alguma camuflagem, sendo que são veículos que se espera o lançamento final em 2021. A Opel, agora tida pelo grupo francês PSA, que tem também a Peugeot, apresentou uma pré-versão ainda camuflada do Mocha E. É expectável que tenha características técnicas próximas do Peugeot E2008, com uma bateria de 50 kWh e autonomia em torno dos 300 km. Espera-se a comercialização no início de 2021. Voltando para construtores não-europeus, a Hyundai tinha apresentado um protótipo no ano passado, o Hyundai 45. Mas também este ano já andam em teste uma versão pré-produção, captada em algumas fotos. Também não podemos deixar de realçar que os construtores chineses vão postar mais no mercado europeu. A SAIC já tem em comercialização o MG ZVEV em alguns mercados europeus. Para quem tem muita desconfiança dos modelos chineses, o MG foi certificado com 5 estelas no teste ERO NCAP. A BYD, outro importante construtor chinês, também revelou que vai comercializar o seu SUV TANG na Europa este ano, começando pela Noruega, um dos principais mercados de veículos elétricos na Europa. E a mesma política vai ser seguida pela Xiaofeng Motors, com o seu modelo XFeng G3. Concluímos este bloco de notícias internacionais com duas rodas, indicando que a Enérgica tem tido um excelente 2020. As encomendas, nos dois primeiros meses, ultrapassaram já todo o ano de 2019, o que tem criado fortes pressões sobre a capacidade de produção, apesar de hasta ter aumentado 68%. A impulsionar estas vendas, estão os novos modelos atualizados para 2020, que, entre vários upgrades, destaca-se as novas baterias de 21,5 kWh, aumentando a autonomia para perto dos 400 km. Após várias vezes adiado, a partir de 1 de julho, os postos de escarramento normal passarão a ser pagos, após concluir o processo de concessão dos 663 postos existentes, num concurso público lançado no final do ano. O acesso a estes postos passará agora sempre por ser feito por um cartão de um CEME, tal como acontece atualmente com os postos de escarramento rápidos, deixando de funcionar os cartões da MOBE. A comunidade de utilizadores de veículos elétricos espera que, com este passo, ocorra uma molharia das condições destes postos, sendo que uma significativa parte dos mesmos está variada. Continuando com o tema dos postos, a Tesla iniciou a construção do seu oitavo supercharger em Portugal. Vai localizar-se no Conselho de Lollé, junto ao Mars Shopping Algarve. A grande novidade, no entanto, é o facto de ser o primeiro posto Tesla da geração V3 em Portugal, com capacidade de carregamento até de 250 kW. Uma das principais queixas, para quem não tem um Tesla em Portugal, é não ter disponível carregadores ultra rápidos, estando limitados a 50 kW. Pelo menos alguns privilegiados, com recursos para comprar um Porsche Taycan, vão deixar de sentir inveja dos supercharges da Tesla. Já foi instalado o primeiro posto de carregamento ultra rápido de 350 kW, com o dedo Taycan a aproveitar grande parte desta capacidade, pois pode carregar até 270 kW. Faz parte de uma rede de postos de carregamento rápido e ultra rápido, a serem disponibilizados em exclusivo para veículos Porsche em Portugal. Os CTT são a primeira empresa nacional a testar a nova Nissan NV200XL, uma versão ampliada da variante do comercial ENV200. O maior espaço interior desta versão XL corresponde exatamente às necessidades deste operador postal, que ainda não encarava de forma decisiva a aquisição de veículos elétricos, por ainda não ter encontrado um modelo que cumprisse todos os requisitos. Terminamos este bloco de notícias nacionais em duas rodas, indicando que a chinesa Niu, a maior construtora mundial de motociclos elétricos, abriu uma loja em Lisboa, na zona de Alcântara. Niu indicou que tem tido muita procura de empresas com serviços de entrega, com os quais já concluiu vários acordos de venda. Para os utilizadores individuais, Niu indica que o investimento no motociclo elétrico é recuperado em média em 3 anos, devido às poupanças de combustível. Vejamos agora o top 5 de vendas nos principais mercados. Na China, as vendas continuam a recuperar depois da pandemia Covid-19, tendo no mês de Abril o BY-D Queen Pro EV liderado, mas que ainda se mantém atrás do Tesla Model 3 nas vendas acumuladas do ano. Em Portugal, o mercado automóvel no mês de Abril caiu 87% face ao mesmo período do ano passado, sendo, no entanto, muito experimento expressiva esta queda nos veículos 100% elétricos, onde se saldou por apenas 43%. No mês em que se vendeu pouco, o Nissan LEA foi líder com 71 veículos, aproximando-se do Tesla Model 3 nas vendas acumuladas do ano. Na Europa, num mercado fortemente contraído, conheceu o seu pior mês, com o Tesla Model 3 a liderar as vendas mensais e a aumentar uma vantagem ligeira sobre o Renault Zoe nas vendas acumuladas do ano. Nas vendas mundiais, 3 modelos chineses surgem nos totais mensais, denotando-se que este país já quase ultrapassou a crise de Covid-19. Mas o domínio continua a permanecer ao Tesla Model 3, esperando-se que no próximo mês já consiga surgir o Tesla Model Y no top 5 de vendas mensal. Desprendo-se aqui, convidando-me a ver um vídeo descontraído de Elon Musk e Jay Leno a experimentar em um futuro Tesla Cybertruck. E também a entrevista de Henrique Sanchez, presidente da UF, à Exame Informática Volt. Se gostou desta edição do Mundo EV e pretender mais e melhor no futuro, não se esqueça de se inscrever este canal e pôr um like. Não custa nada e prometo que voltaremos daqui a um mês.